Para falar agora sobre as ações sociais que estão acontecendo no Fundo Social do Estado de São Paulo, nós vamos conversar com Bia Doria, ela é a presidente da instituição Fundo Social. Olá, bom dia, primeira dama, tudo bom? Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia, Priscila, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente sobre o Fundo Social, as ações que o Fundo Social, então, promove. Sim, o Fundo Social, aqui no Estado de São Paulo, ele foi fundado em 1968, ele é uma secretaria à parte, uma secretaria que não tem orçamento, mas é uma secretaria voltada para olhar para aquelas pessoas que sempre têm um problema, seja de saúde, de moradia, de segurança alimentar, qualquer problema que a pessoa tenha, seja de qual natureza for, o Fundo Social está aberto para ajudar as pessoas que estão com algum problema de vulnerabilidade social. E até oferece cursos também, né, de formação. Eu queria que a senhora falasse um pouco, não é só tem a questão daquela urgência, a necessidade, por exemplo, de um alimento, de uma roupa, mas também a capacitação para que a pessoa depois também tenha uma profissão. é assim, o Fundo Social, ele está sempre ligado para fornecer os primeiros socorros, então, seja a segurança alimentar, os cobertores agora no frio, sempre, por exemplo, agora, nós durante a pandemia, nós tivemos, focamos muito as vacinas, assim que as vacinas saíram, nós priorizamos focos, moradores de rua, indígenas, sempre uma emergência. Mas a tradição do Fundo Social é capacitar as pessoas, então, a pessoa, ela chega com o problema, ela chega com, seja ela qual for, seja ele o problema qual for, nós capacitamos com os cursos que nós temos de capacitação profissional. Esses cursos são geridos pelo Paula Souza, que é um instituto muito bom e ali tem vários perfis, nós temos desde moda, beleza, gastronomia, com som civil, temos vários, vários cursos aonde a pessoa, ela chega com, seja qual for o problema, seja de problema de ordem química por intoxicação, por problemas químicos, pode ser de depressão, qualquer problema que a pessoa tenha, nós primeiros tratamos a pessoa e depois encaminhamos para a pessoa já, para fazer um curso ou procuramos encaminhá-la para um trabalho, para ela voltar para as famílias ou para a sociedade. Então, é sempre procurando que a pessoa se recupere daquele trauma, seja ele de depressão, geralmente é ligado às famílias, ele é abandonado pela família porque ele tem um problema, seja ele de saúde, seja ele de ordem, qualquer problema que ele tenha, ele é abandonado pela família. Então, o Fundo Social, junto, sempre trabalhando junto com as secretarias, Secretaria da Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social, da Cidadania e depois nós encaminhamos ele para uma vida normal, para ele voltar para as famílias e para a sociedade. Quem pode participar desses cursos? Quem pode se inscrever? Até analfabetos nós temos, porque nós temos vários perfis de cursos, tanto a pessoa que tem um pouquinho mais escolaridade, até a pessoa que não sabe nem ler nem escrever. Então, nós temos toda uma gama de cursos selecionados para que a pessoa, qualquer pessoa, pode ser até os imigrantes que chegam, as pessoas que foram abandonadas pela sociedade, que ficaram muito tempo trabalhando em algum setor e depois foram abandonados. Então, nós temos todos os perfis, desde analfabeto até quem já se formou e não consegue uma integração no trabalho, nós damos uma capacitação através do Paulo Assouza ou através das FATECs e das ETECs ligados à Secretaria do Desenvolvimento Econômico. E quais as mudanças nos cursos nesse período de pandemia? Muitos cursos partiram para o online, mas aí ainda tem o presencial? Conta um pouquinho para a gente como funciona. Foi uma pena, porque a pandemia interrompeu realmente muitos cursos. Nós tínhamos muitos cursos em andamento, cursos bons, gastronomia estava fazendo sucesso, uma moda, a beleza, a beleza afro, nós tínhamos professores nas favelas, nas instituições. Aí a pandemia deu uma diminuída, nós não tínhamos estrutura para dar online, mesmo porque às vezes as pessoas onde as pessoas estavam não tinha sinal, não tinha telefone. Muitas pessoas estavam nos abrigos, nos abrigos tem regras. Então, o curso realmente, ele deu uma diminuída, mas ele não parou. Tanto é que agora nós retomamos, agora com as pessoas que estão vacinadas e as pessoas usando máscara, nós retomamos. E o curso que mais teve saída agora na pandemia realmente foi moda, gastronomia, construção civil, porque teve muita demanda de mão de obra na construção civil por conta do isolamento, as pessoas ficaram em casa e acabaram reformando casas. Então, nós tivemos muita procura na construção civil. E agora com a reabertura, enfim, as pessoas vacinadas, já estamos acostumados com os cuidados, máscara, álcool em gel. A procura foi grande? A senhora percebeu, então, que teve um aumento? As pessoas estão, querem estudar, querem se profissionalizar? Sim, teve um aumento grande, principalmente de pedidos de prefeituras. Porque com a pandemia teve uma reestruturação nas empresas e muitas pessoas ficaram sem seus trabalhos. Então, as prefeituras, as entidades, as instituições que cuidam de pessoas, teve uma procura. Tanto é que agora nós temos, vamos começar agora em setembro, com 30 mil alunos. Então, teve uma mudança grande de procura por curso de capacitação. Porque, às vezes, a pessoa estava muito acomodada há muito tempo numa empresa. E esse movimento que teve nas empresas, muitos foram demitidos, infelizmente. Então, as pessoas procuram uma nova capacitação para ter mais opções. E, então, teve uma procura grande, principalmente nas prefeituras do interior. E aqui no Cinturão, em volta de São Paulo também. O Fundo Social, ele conta com doações, tanto de alimentos, agasalhos, ajuda também de voluntários. E também parcerias com as empresas. Muitas empresas também doam para o Fundo Social. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse trabalho conjunto, com toda a sociedade. E como as pessoas podem fazer para doar? Bem, em primeiro lugar, eu queria já começar agradecendo a Lespe. Que a Lespe fez uma doação grande de cestas básicas. Quero agradecer a todos os deputados que foram generosos. Foi feito um ajuste de contas, de finanças na Lespe. E fizeram uma doação grande, que já foi toda distribuída. Então, como eu te falei no começo, o Fundo Social não tem orçamento. Nós vivemos de doações. E também, quando você precisa comprar algo de emergência, tipo assim, comida. Porque a fome não espera para depois. É tudo muito rápido. A pandemia chegou. Quando a gente, se eu for fazer com um orçamento, que é difícil fazer. Não é que é difícil, é que como o Fundo Social, ele não é uma secretaria com orçamento. Fica mais difícil nós termos um orçamento para certas ações. Tivemos, sim, a ajuda do governo no ano passado com cestas básicas. Mas o mais rápido é quando é doação direto. Por exemplo, se eu preciso de cestas básicas, o doador compra direto do fornecedor. E nós entregamos o endereço e vai direto para quem precisa. É na veia, é rápido quando se faz com doações. Porque aí não é necessário a licitação. E graças à liderança e ao trabalho do governador, o nosso trabalho sério, nós tivemos muitas doações. Então, eu queria agradecer muito aos doadores. Hoje mesmo, nós tivemos a 31ª reunião do Comitê Solidário, o Comitê Econômico Solidário, onde tem 400 empresários, ou 400 e pouco, esqueci agora o número, de empresários que nos ajudam. E nesse comitê, nós já conseguimos quase atingir 2 bilhões. Nesse comitê, nós fizemos muitas ações. Uma delas é a fábrica do Butantan, que está sendo construída, toda ela com doação, com doações, a fábrica das vacinas, porque a Covid vai ficar, nós vamos conviver com ela há muito tempo. E nós, o ano que vem, vai iniciar tudo de novo. Nós temos que fornecer as vacinas novamente para todas as pessoas. Então, a fábrica do Butantan está sendo construída com doações. O Alimento Solidário, nós conseguimos distribuir quase 4 milhões de caixas de alimento, graças a doações. Cobertores, nós nunca tivemos uma doação tão recorde de cobertores novos, porque, por conta da pandemia, eu pedi para as pessoas não doarem roupas usadas. As pessoas podem doar, sim, mas as pessoas fazem diretamente alguém que elas conhecem, que as pessoas podem lavar e esterilizar as roupas. Nós, aqui no Estado, não temos estrutura com os 645 municípios de fazermos a higienização de todas as roupas. Então, exigir que fossem cobertores e roupas novas e conseguimos, graças a muitas doações. Então, conseguimos as vacinas, quer dizer, a fábrica do Butantan, o alimento, o alimento com as cestas básicas, os cobertores, os sacos de dormir, que agora a gente, é claro que a minha prioridade é urbanizar e dar casa para as pessoas. Enquanto nós não conseguimos isso, que é um número muito grande, nós estamos dando pelo menos o saco de dormir para as pessoas terem um pouquinho de dignidade para enfrentar o frio. Aí vai vários programas. Tem o Vale Gás, que também nós usamos, a Secretaria de Desenvolvimento Social usou, sim, o recurso do governo, mas também doações. Então, e nós temos uma conta no Fundo Social, aliás, duas contas. Uma que ela é destinada para alimento e outra para agasalhos, cobertores. Então, eu tenho a conta aqui, se for necessário. Mas a prova disso é a LESP. A LESP já me ajudou com uma doação gigante de cestas básicas, que fez uma diferença muito grande em todos os municípios e em várias instituições. E eu conto com a parceria de muitas instituições. Eu tenho aí a Cufa, que me ajuda a distribuir, Gerando Falcões, que ajuda. Eu tenho a ajuda de várias instituições, fora todas as que nós temos cadastradas no Fundo Social. Então, foi um número grande, que eu tenho um número aqui, se você quiser divulgar, mas o número de instituições de municípios. O município foi uns 645, as instituições. E temos também uma conta, as duas contas aqui, uma para o alimento e outra para os cobertores. Pode passar também essa conta, até para quem está em casa, poder anotar e ajudar também. Porque, às vezes, a pessoa acha também que precisa ser muito, toneladas. E nem sempre, né? A doação até pequena já ajuda bastante. Ajuda bastante. Aliás, voltando em pequenas, eu comecei com pequenas doações de absorventes íntimos, e agora se tornou lei que todas as meninas que estão em escolas públicas têm direito a ter absorvente íntimo por causa do programa de absorvente que nós estamos distribuindo. Agora virou lei por conta disso. E começou com uma pequena doação no Fundo Social. As pessoas podem achar que é besteira, mas as meninas que não têm dinheiro para comprar o absorvente não vão nem para a escola. E isso desencarreta aí vários problemas sociais nas meninas que não têm as condições de ter um absorvente. Então, para o Alimento Solidário, para o Alimento Solidário, nós temos o Banco do Brasil. A agência é 1897, dígito X. A conta corrente é 19.771, dígito 8, do Banco do Brasil. Esse é o Parlamento Solidário. Aí nós temos a conta corrente para cobertores, sacos de dormir, e outros programas que nós temos no Fundo Social. Então, também é Banco do Brasil. A agência é 1897, tracinho X. A conta corrente é 19.490, dígito 5. Então, nessas duas contas, depois se você quiser publicar, eu passo para você, ela direitinho, que as pessoas podem ajudar. E nós temos várias, várias, diariamente, eu olho o extrato do Fundo Social e tem ali doações de 5 reais, 10 reais. Acho tão bonitinho, as pessoas ajudam. Mesmo que seja pouco, mas de 5 em 5, a gente consegue ajudar muitas pessoas. E nós temos uma boa auditoria. Então, é tudo feito dentro da auditoria, com clareza, com transparência, para quem quiser saber das contas do Fundo Social. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho também do Acolhe SP, né? É um serviço que veio realmente, nesse momento de pandemia, para acolher as famílias, né? Sensibilidade do governador e a secretária Célia Parnes do Desenvolvimento Social, porque teve muitas mortes, muitas pessoas que faleceram, deixaram pessoas órfãs sem ter mais da onde tirar o sustento. Então, é um programa de ajuda às famílias enlutadas pelo Covid. São várias parcelas que dá um total de 1.800 reais. É um programa do governo para as pessoas que estão no cadastro único, que perderam a pessoa que era responsável por trazer, por exemplo, o dinheiro no final do mês para o sustento das famílias. Então, para essas pessoas, também tem um programa aqui no governo. Bom, nós estamos terminando aqui a nossa entrevista, mas eu gostaria até que a senhora falasse novamente, então, os números das contas e para quem puder em casa já anotar direitinho, se não conseguiu anotar de primeira, consegue anotar agora com a senhora falando. Então, acho que eu vou dar só um número que é mais fácil, né? Tá. Que é a conta geral. Então, é Banco do Brasil, agência 1.897, dígito X. A conta corrente é 19.490, dígito 5. O CNPJ é Fundo Social do Estado de São Paulo. O CNPJ é que eu digo o nome fantasia. Bom, quero agradecer, então, Bia Doria, presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo. Muito obrigada por trazer essas informações e também deixar para a população de uma forma muito clara, muito objetiva, o trabalho que tem sido realizado para cuidar das pessoas que estão em vulnerabilidade. Obrigada. Verdade. Obrigada você, viu, Priscila. Nós estamos aqui, quem tiver demandas, é só entrar em contato conosco que nós temos toda uma equipe que nos ajuda em campo com a população. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.